e perfeitamente perfeitamente hora que eles aparecer a gente já acerta tudo aqui e nem lavar essa mesa hoje não pode eu vou hoje eu vou lavar eu vou lá você falou que ela é a festa lá isso isso só que a festa dos dois milhões só vai ser eu você avó e o gabriel aí a gente vai aparecer aqui com dois pedaços de bife de carne aí beleza dois pedaços de bife dá para nós só que aí daqui a pouco vai começar a chegar a gente chegar a gente tem a gente entendeu você tava conseguindo ouvir mas só com esse ouvido só com esse ouvido eu vou conseguir para você eu cansei de acertar não olha olha aqui oi tudo bem olha quem chegou aqui pessoal essa é a dona elza ela é a dona onça ai meu deus vai chutar eu não danadinha danadinho que só fica pondo meu apelido em mim ai tô brincando amor não sei se você não vai ver vai ver ah meu deus cuidado com esse apelido aí hein hoje esse aqui já acertou mas esse não acerta é porque encaixa você tem uma orelha com defeito uma tá assim a outra tá assim então por isso que um não dá certo escutou é de tanto quando você tava na escola é de tanto a professora puxar a tua orelha aí ela ficou com defeito então não dá certo aparelho mas então agora vamos falar o que é dessa a médica lá aquela japonesa lá logo de cara que nós chegamos lá dali a pouco falou ah mas eu não sei o que coxinha de mandioca e aí e a outra também depois então não assunto de coxinha de mandioca elas gostou elas gostou elas gostou de ver a coxinha bonita gostou de ver onde no vídeo nos vídeo ano vídeo é então ele falou ele falou que vai fazer muitas coxinhas para elas falei ai tá certo vovô a semana que vem se não aparecer nenhuma aí vendendo mandioca aí o